Descubra todos os segredos da lentilha neste vídeo, desde o controle da glicemia até a prevenção do câncer intestinal. A lentilha é um verdadeiro super alimento. Fique ligado para não perder essas dicas incríveis que vão revolucionar a sua saúde. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo da lentilha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Então vamos lá! A lentilha é muito mais do que apenas um ingrediente na nossa alimentação. Ela é uma verdadeira fonte de nutrientes essenciais que podem transformar a sua saúde de dentro para fora. Então, vamos descobrir juntos todos os benefícios desse pequeno grão poderoso. Você já parou para pensar em como a lentilha pode fazer maravilhas pelo seu corpo? Vamos começar falando sobre os seus benefícios. Ela é uma excelente fonte de fibras, o que torna essencial para o bom funcionamento do nosso intestino. Além disso, as fibras presentes na lentilha também ajudam a controlar a glicemia e o colesterol, tornando-a uma aliada poderosa para a saúde cardiovascular. E por falar em saúde cardiovascular, a lentilha é uma ótima opção para quem deseja manter o coração saudável. Com potássio, vitaminas do complexo B e suas fibras, ela ajuda a regular a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas. Se você está em busca de uma alimentação equilibrada, a lentilha é uma escolha perfeita. Com baixo índice glicêmico e uma boa quantidade de proteínas, ela é ideal para quem deseja controlar o peso ou ganhar massa muscular de forma saudável. E para os diabéticos, a lentilha é um verdadeiro tesouro. Seu baixo índice glicêmico e sua composição rica em fibras, proteínas e gorduras saudáveis ajudam a controlar a glicemia e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia. Além disso, a lentilha também é uma aliada na prevenção do câncer intestinal. Suas fibras ajudam a manter o intestino saudável e a reduzir o risco de câncer de cólon e reto, tornando-a essencial para uma dieta anti-câncer. E para as mulheres grávidas ou que estão tentando engravidar, a lentilha é indispensável. Rica em ferro e ácido fólico, ela ajuda no desenvolvimento saudável do bebê e na prevenção de defeitos neurais, garantindo uma gravidez tranquila e segura. Agora que já conhecemos todos esses benefícios incríveis da lentilha, que tal aprender algumas maneiras deliciosas de incluí-la na nossa alimentação? Você pode preparar uma sopa reconfortante, um delicioso arroz de lentilha ou até mesmo uma salada refrescante. As opções são infinitas e o sabor é garantido. E você, já conhecia todos esses benefícios da lentilha? Qual é a sua receita favorita com esse super alimento? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas experiências conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!